Acredito que em qualquer contexto eu possa ser presidente da república. Eu acredito que eu serei presidente da república se a maior parte da população brasileira, se as mulheres que foram e são a força central de resistência ao golpe, de resistência ao desmonte do Estado, se as negras e os negros que são executados aos montes no Brasil, se houver uma espécie de insurreição, de levante, de mobilização intensa. Rebelo-se. É, de rebeldia intensa contra a desigualdade e contra as saídas que são injustas que o Brasil tem produzido com o governo Temer. Então, nesse contexto, eu posso ser presidente. Às vezes as pessoas me falam assim, tu acredita nisso com 13 segundos de tempo de televisão, com um partido que é menor, na velha política, no que aconteceu nas últimas eleições? Não. Eu tenho 14 anos de mandato, agora eu também sei que quando a população se organiza e se levanta, e por isso nós temos, inclusive, adotado isso do rebelice, contra que se una para se rebelar contra um sistema de injustiças. Nesse cenário, eu posso ser presidente do Brasil.